Seja bem-vindo ao Auto Show na TV. O seu classificado de carros na TV. Eu fico surpreendida cada vez mais com as ofertas imperdíveis e exclusivas que você só encontra aqui. E além das ofertas, Nicole, e o serviço que o seu carro precisa, você também encontra aqui. Tá começando o Auto Show na TV, aqui na tela da RIC Record TV. Roda a vinheta. Honda Civic. Honda Civic. Carro. Onix. Montana. HB20. Esses são alguns dos carros que nós vamos te mostrar hoje, aqui direto da Ideal Veículos de Londrina. Lembrando que o estoque tá repleto, grandes marcas, preços baixos e condições arrasadoras, não é mesmo, Nicole? Isso mesmo, preços imbatíveis que você confere a partir de agora. Honda Civic EXL 2.0, carro flex, câmbio automático 2020 com baixíssima quilometragem. Apenas 34 mil quilômetros rodados. E o preço? 124 mil e novecentos. Ford Ka Sedan SE Plus 1.5, carro flex, automático 2020 com apenas 32 mil quilômetros rodados. Documentação 2021 já pago, 63 mil e novecentos. Um estoque completo e o seu carro está aqui. Gostou dessa oferta? Mande um WhatsApp agora no número que está aqui na tela. Não perca tempo. E agora, olha só a próxima. Onix Joy 1.0, carro flex, completasso 2020 com apenas 36 mil quilômetros rodados. Documentação paga por apenas 51 mil e novecentos. Montana LS 1.4 2020, carro completasso com baixíssima quilometragem, apenas 20 mil quilômetros rodados. E o preço? 57 mil e novecentos. Gostou dessa oferta? Mande um WhatsApp agora. HB20 Unique 1.0, carro flex, completo, com documentação paga, por apenas 51 mil e novecentos. Isso aí, estamos com o estoque cheio de novidade, repleto de carros, bom, qualidade e preço justo. Ideal Veículos em Londrina, Avenida JK 888, em Cambé, Avenida Gabriel Freceiro de Miranda 182. E anote aí meu telefone de contato, WhatsApp 99929-8111. Ideal Veículos, temos o Veículo Ideal para você. Alinhamento 3D e balanceamento digital aqui na Muniz Auto Center por apenas 99 reais. Quer mais vantagens? Garantias de um ano. E a cada dois meses, você pode voltar na loja para fazer a checagem do alinhamento. Só quem é maior pode vender com o menor preço. A Muniz Auto Center está na região em três endereços. Apucarana, Arapongas e Londrina. Muniz Auto Center, a maior rede Auto Center do Paraná. A WR Veículos está voando e nessa semana não é diferente, sabe por que? Grandes ofertas com preços e condições imperdíveis, não é isso aí, Nicole? Isso mesmo, você não pode perder. Então, olha só essas ofertas. Prisma 1.4 LT, ano 2018, por apenas 55.900. E 30 2.0, carro automático e o ano 2010. Esse carro ainda tem teto solar, 39.900. Jetta Comfortline 2.0, carro automático, o ano 2011, 56.900. Gostou dessa oferta? Tem essas e muito mais. Ó, agora, mas tem que ser agora. Telefone e WhatsApp, 99686-2213. Ligue agora. BMW 320i 2015 Active Flex, com apenas 48 mil quilômetros rodados. E ainda tem teto solar, 114.900. HB20 1.0, Comfort, carro de único dono, ano 2017, 45.900. A WR Veículos está voando e sabe por que, Jefferson? Explica para a galera que está vendo esse vídeo, por que a WR está voando e o sucesso de vocês em Londrina e toda a região. Felipe, a WR Veículos está voando porque tem uma parceria, tem uma transparência na nossa negociação, tá ok? E o endereço é muito fácil. Fala para a galera, Jefferson, onde fica a WR em Londrina? Ó, a WR Veículos, ela fica na Rua Uruguai, 235, na cidade de Londrina. Telefone é facinho, fala para eles o WhatsApp, plantão nesse exato momento, tem plantão de vendas, é só ligar. É isso aí, Felipe, ó, vou falar bem devagar. 9, 9686-2213. Ligue agora. Viu só? A WR Veículos está voando. Vem pra cá. Tá gostando das nossas ofertas? Faz o seguinte, vai lá no nosso site ou aponte a câmera do seu celular aqui para o QR Code na tela. No nosso site autoshownatv.com.br, você confere todas as ofertas que nós estamos anunciando aqui no programa. Não perca tempo, acesse o nosso site, ele é completo e você encontra não só os carros, mas o telefone e o contato das lojas. Então, acesse aí, autoshownatv.com.br Uma estrutura premium para deixar o seu carro novo de novo. Nós estamos aqui na Fast Car Premium, a maior e mais completa oficina de funilaria e pintura de Londrina e região. Fácil localização, profissionais capacitados e especializados. Uma galera que vai fazer o melhor para o seu carro. E tem mais, serviços de cristalização, polimento e todo o cuidado para deixar a pintura do seu carro novinha em folha. Quer mais informações sobre a Fast Car Premium? O telefone está aí na tela. Mande uma mensagem. Se o seu carro está aí parado na garagem, com um amassado, um riscado ou uma grande batida, mande uma mensagem, entre em contato com a Fast Car Premium. Eles vão fazer o melhor para você. Parcelamento em até 10 vezes nos cartões. E olha só esse recado para você que trabalha com seguros. Para você, consultor de seguradora, não quer ter dor de cabeça? Indique o seu cliente aqui para a Fast Car Premium. Aqui você tem segurança e confiança de um serviço de qualidade. Você quer uma prova da excelência do serviço aqui da Fast Car Premium? Dá só uma olhada nessa caminhonete F1000. Como ela chegou aqui na Fast Car Premium? O processo e como ela saiu da Fast Car Premium. Viu só? Aqui o seu carro sai novo de novo. Agora vocês vão ficar com o jingle da banda Outros 500 com a música da Fast Car Premium. Bateu, riscou, Fast Car Premium. Se liga aí. Bateu, riscou, Fast Car Premium. Amassou, ralou, Fast Car Premium. Qualidade e atendimento no mesmo lugar. Agilidade e melhor preço. Já sei onde encontrar. Fast Car Premium. Seu carro novo de novo. Fast Car Premium. Seu carro novo de novo. Fast Car Premium. Seu carro novo de novo. Fast Car Premium. Seu carro novo. Quero assistir essa edição e todas as outras na íntegra. Pega o seu celular agora, entra lá no YouTube e procura a gente. Programa Auto Show na TV. Tudo lá para você não perder nada. Eu sou o Fernando, aqui da Monecar Brasil. E eu quero ajudar você a vender o seu carro. Faça as seguintes fotos para mim que eu já vou te passar uma avaliação agora no teu WhatsApp. Uma foto da frente com a lateral, lado do motorista. Uma foto da traseira, lateral passageiro. Uma foto do seu painel, mostrando o odômetro, a quilometragem que está atual. Uma foto da interna, mostrando os bancos do veículo, estado de conservação. Você manda para mim uma foto do documento do carro. Eu vou te ajudar a vender o seu carro. Monecar Brasil é a melhor venda. Nós vamos mostrar para vocês alguns processos e serviços que vocês encontram aqui na Reina Estúdio Car Detail. Aqui nesse box acontece a lavagem, produtos de altíssima qualidade para deixar o seu carro brilhando e novinho. Aqui nesse box acontece o polimento, aquele cuidado com a pintura do seu carro. Aqui nesse box o carro já está todo desmontado, mas calma, fica tranquilo. Está fazendo a limpeza e detalhamento de chassi. E na parte de cima, a preparação para a vitrificação. Cuidado que o seu carro precisa, está aqui. Super Sedan, compacto, caminhonete. São algumas das ofertas que você confere hoje aqui da Tropical Motors. Aqui tem um estoque completo com muitas marcas e modelos. E você escolhe o seu veículo a partir de agora. Confere aí as nossas ofertas. Nissan Versa 1.6 SL 2018, carro automático, versão unique, top de linha. Com apenas 55 mil quilômetros rodados, por apenas R$ 64.900. Hyundai HB20 2018 1.6, carro automático, versão premium, único dono, carro revisado na agência, ainda na garantia de fábrica. Por apenas R$ 69.900. Compacto e muito luxuoso. Eu estou falando para vocês do Smart Fortu Coupé 2012. Carro 1.0, turbo, câmbio automatizado, com apenas 83 mil quilômetros rodados. Central multimídia e teto solar. Por apenas R$ 46.900. Gostou dessa oferta, né? Não perca tempo. Mande um WhatsApp agora, no 9995-5181. Nissan Frontier SL 4x4, carro diesel, 2015, câmbio automático, com 190 cavalos de potência. Com apenas 114 mil quilômetros rodados. E o preço está aí na tela para você conferir, R$ 114.900. Toyota Corolla 1.8 GLI automático 2017, carro com baixa quilometragem, por apenas R$ 79.900. Scooters elétricas em até 18 vezes no cartão de crédito, você só encontra aqui. Esse e outros modelos você encontra aqui. Tropical Motors, duas lojas. Uma loja aqui na Quintino Bocaiúva, R$ 11.57 e uma loja lá no Norte Shopping. Nesse fim de semana, atendimento pelo WhatsApp, 9995-5181. Procedência, confiança e qualidade em bons negócios é aqui na Tropical Motors. Eu tenho uma pergunta para você que está aí assistindo esse vídeo. É isso aí. Como que está a interna do seu carro? Olha só. Aqui na RC Corotec, o seu carro fica novinho em folha. É isso mesmo. Eles fazem a customização do jeito que você quer. Ah, você quer uma logo? Eles colocam. Você quer uma costura diferenciada? Eles também fazem. Então, a criatividade é sua e o trabalho é deles. RC Corotec. Eles são os melhores e maiores de Londrina e região. E aí, já escolheu o seu pedido? Claro que já. Eu vou pedir o prato do mês, querida nona. Com licença, satisfeitos. Cafézinho e caputina é cortesia da casa, tá? Ok? Venha para o Querrey Grill. Comida todo dia, toda hora. Muitas ofertas imperdíveis, né? O intervalo é rapidinho e a gente já volta com muito mais. Voltamos, voltamos. É o Auto Show na TV, aqui na telinha da RIC Record TV. Galera, presta muita atenção no que eu vou falar agora para vocês. Esse é o momento de interação e participação de vocês aí do outro lado da telinha, aqui no nosso programa. Quer saber como participar? A Nicole vai explicar para vocês. Fala aí, Nicole. É muito fácil. Durante o programa, tire uma foto da TV ou você na frente da telinha, com a gente atrás, para você participar na semana que vem. E o WhatsApp que você vai mandar essa foto é o da produção. Qual que é, Felipe? É muito fácil, Nicole. Mande um WhatsApp no número 999818282. Sabe aquele momento que você vai acelerar o carro e precisa de uma resposta e você sente que o carro tem um delay na aceleração? Se liga nessa dica do Getúlio para vocês. Aqui na Atomic Motorsports, nós temos a solução. Nós temos toda a linha de pedais da Interstar Brasil, que vai deixar o seu carro com as saídas e retomadas muito mais rápidas. O nosso endereço é na Avenida JK 473, o nosso telefone é o 3356-6566. Você quer comprar um carro ou trocar o que está aí na sua garagem? Por isso, nós estamos aqui na Moura Veículos e agora é a hora. Quer um SUV, uma caminhonete, um utilitário ou um mais compacto? Aqui tem, né, Felipe? E tem condições imperdíveis nesse fim de semana, aqui direto da Moura Veículos. Já segura o celular aí na mão para você mandar uma mensagem. O número está aí na tela, então fique preparado para o show de ofertas da Moura Veículos, que começa agora. Vamos começar com esse lindo Prisma 2017. Confere aí. Prisma 2017, motor 1.4, LT automático. Espaço interno bom, porta-mala legal. Por apenas R$ 56,900. Mais uma super oferta Moura Veículos. Argo Drive 1.0 2020. Único dono, baixa quilometragem, carro revisado, pereciado. E esse carro à pronta entrega, por apenas R$ 54,900. Fox 1.0, confere aí. Fox 2014 1.0, com direção hidráulica e ar-condicionado. Carro todo revisado, na cor prata, por apenas R$ 35,900. Gostou dessa oferta? Eu sei que você gostou. E você vai fazer o seguinte, mande uma mensagem agora para o número que está aí na tela. Senão você vai perder essa oportunidade. Eu estou falando. Mande uma mensagem agora. HB 20 Vision. Único dono 2021, com apenas R$ 35 mil rodado. Por apenas R$ 62,900. Para fechar o show de ofertas Moura Veículos, eu tenho esse lindo Onix. Onix LT 2019 1.0 completo. Com apenas R$ 39 mil rodado. Carro revisado, pereciado, carro à pronta entrega para você. Por apenas R$ 49,900. Ofertas imbatíveis. Gostou, né? O estoque é completo. Então, são mais de 60 carros. Não perca tempo. Moura Veículos está localizado na rua Santa Catarina 491, Centrão de Londrina. Então, não perca tempo. WhatsApp na tela. 99671-2992. Esse é o WhatsApp de plantão. Moura Veículos, o seu carro está aqui. Você sabia que o seu carro pode desvalorizar a venda em até 40% com oxidação do chassi? É isso mesmo. Aqui na Terceira Visão, além de eles fazerem a perícia cautelar do seu veículo, também fazem esse serviço. Olha só essas fotos. Não espere que isso aconteça. Faça a prevenção aqui na Terceira Visão. E a Terceira Visão fica aqui na Rua Uruguai, no número 512. E o telefone para contato, 3348-1963. As ofertas aqui da Rossoni Veículos estão demais essa semana. Não é isso mesmo, Jonathan? É isso aí, Nicole e nossos amigos do Auto Show na TV. Separamos cinco veículos excepcionais que entraram para nós essa semana, que estão imperdíveis. Confira aí. Prisma LT 1.4, carro flex automático 2016, único dono, com apenas 26 mil quilômetros rodados. E o preço, R$ 54.990. Astra Advantage 2.0, carro flex, completaço com bancos em couro, por apenas R$ 25.990. Se liga, é um carro para família ou para aplicativo? Confira nossa próxima oferta. Cobalt LT 1.4, carro flex 2012, completaço, 80 mil quilômetros rodados. E o preço, R$ 33.900. Fala, galera. Gostou dessa novidade? Mande um WhatsApp agora. 43-9-8408-5742. Saveiro Trendline completa 1.6, flex, cabine estendida 2016, 94 mil quilômetros rodados, R$ 46.990. Exclusividade aqui na Rossoni Veículos. Procura caminhonete 4x4? Confira essa oferta. Missão fronteira ataque 2.3, 190 cavalos de potência, biturbo, automática, único dono, com apenas 26 mil quilômetros rodados. Tração 4x4. E o preço está aí na tela, R$ 178.990. Sedã, utilitário, SUV, tudo isso você encontra aqui e muito mais, né, Jonathan? Fala o WhatsApp para a gente. É isso aí, Nicole. 43-9-8408-5742. Nós ficamos aqui na Avenida Leste-Oeste, número 2600. Galera, fora esses veículos que vocês viram na nossa plataforma, tem mais de 50 veículos no site. Não perca tempo e vem. Isso mesmo. O Auto Show na TV tem parceria com as maiores e melhores lojas de Londrina e região. E isso te propicia encurtar o espaço entre o seu sonho e a realização dele. Você quer comprar um carro? Aqui no Auto Show você tem as maiores e melhores lojas. Confiança, credibilidade, para você comprar o seu semi-novo ou comprar um carro zero. E também os nossos serviços que são os melhores. O serviço que o seu carro precisa, você também encontra aqui no Auto Show na TV. Você que ainda paga aluguel, já sabe que o consórcio é a melhor opção para você comprar o seu imóvel? Conta para a gente, Jardel. É sem juros, sem entrada e sem burocracia. Com parcelinhas que cabem no seu bolso. Parcelinhas a partir de R$ 273. Imperdível, né? E conta para a gente o telefone. O telefone é o 439-8812-9513. Credibilidade e confiança você só encontra aqui. JR Consórcios. Lojas com segurança, qualidade e confiança você encontra aqui no Auto Show. Confira as próximas ofertas. A energia que o seu carro precisa está aqui na Energize Baterias. Mande um WhatsApp agora para o número que está aí na tela com o serviço exclusivo de delivery. É isso aí. A bateria vai até você. Energize Baterias. A sua loja com preço de atacado. Vai lá, Ribeiro, que o cliente está esperando. Mande um WhatsApp agora. 9957-4502. Energize Baterias. A energia que o seu carro precisa está aqui. Amor e ar é referência também em peças. Para você que trabalha com refrigeração automotiva e precisa de equipamentos e ferramentas de qualidade, aqui você encontra clipadeira, manômetro, bomba de vácuo, teste de vazamento e pirex. A Moriar fica aqui na Rua Bahia, no número 439. E o telefone de contato é 3027-2830. Pensou ar-condicionado? Pensou Moriar. O seu carro quebrou? Não fique preocupado. O Auto Socorro Martins é guincho 24 horas e te socorre em qualquer lugar. Não importa o dia, a hora e o lugar. Com o Auto Socorro Martins você pode contar. Ligue agora 3348-3135. Precisou de guincho? Ligue para o Auto Socorro Martins. Você quer preços baixos, condições especiais e um estoque completo? Então, olha só esse recado do Robson para vocês. É isso aí, Nicole. Aqui nós temos as melhores condições, as melhores ofertas, as menores taxas, a melhor avaliação no seu usado. Então, o recado está dado. Separei algumas de nossas ofertas que vocês vão ver agora. Fiquem ligados. Nissan March 1.0, ano modelo 2014, com baixa quilometragem, R$ 29.900. Fiat Strada, modelo Freedom, três portas, cabine dupla, ano modelo 2020, com apenas 10 mil quilômetros rodados. Você encontra aqui na Absoluta Veículos por R$ 75.900. Voyage 1.6, completo, ano modelo 2012, R$ 31.900. Gostaram dessa oferta? Mande um WhatsApp agora. Estou falando agora, no 99993-1992. Honda HR-V, modelo EX, ano modelo 2016, com 75 mil quilômetros rodados. Câmbio CVT automática, por R$ 82.900. Ford K+, sedã, 1.5, ano modelo 2018, completo, R$ 45.900. Você viu aí, super utilitário, SUV, carro popular e carro prêmio. Você encontra aqui na Absoluta Veículos e, claro, muito mais, você também encontra lá no site da Absoluta. É isso aí, Felipe. O site é absolutamultimarcas.com.br. Rua Uruguai, 268, bem no centro de Londrina. E o telefone fixo? 3026-1515. Fala pra galera o WhatsApp. Entre em contato agora conosco, no 99993-1992. Absoluta Veículos? Tá estourado. Esquece! Vem! Vocês viram quantas ofertas exclusivas nós mostramos hoje no Auto Show na TV? Ofertas não só dos carros, mas também dos serviços que você só confere aqui no Auto Show, o seu classificado na TV. E tem lá no nosso canal no YouTube mais ofertas. Dá pra eles assistirem ao programa na íntegra, não é, Nicole? Isso mesmo. Essa edição e todas as outras é só procurar por a gente, programa Auto Show na TV. Ou então, se você quiser mais detalhes dos carros, fotos ou contato dos lojistas, você pode acessar o nosso site, né, Felipe? É muito fácil, Nicole. Tá vendo aí na sua tela o QR Code? Aponte a câmera do seu celular ou acesse autoshownatv.com.br. Nosso site é completo. Tem fotos e o contato dos lojistas e todos os anúncios que nós mostramos hoje no programa. É isso mesmo e vamos ficando por aqui. Até a próxima. Até mais. Tchau.